Pessoal ali andando de jet skis, né pessoal? E lembrando bem, né pessoal? Aqui a gente está mostrando o porto das pedras, né? Onde já foram encontrados o corpo do rapaz que estava desaparecido, né? O rapaz que estava aparecido, já encontraram, né? E como eu falo vocês, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Então é assim, a gente não se sabe quando está o tempo, a temperatura. E a gente pede aos banhistas que muito cuidado, a bebida não combina com o rio, né? E foram encontrados já o corpo do rapaz, né? Banhando nas águas aí, já encontraram o corpo, né? Já acharam o corpo do rapaz, né? E a gente pede para o pessoal ter cuidado, né? Bebida não combina com o rio, né? Então o corpo já foi encontrado, o corpo do rapaz, né? A família é muito triste, né? Ele saiu mais ou menos 11 horas, né? De lá do outro lado, veio para cá, atravessar aqui, devido a... Depois da chuva, né? Depois da chuva, eles atravessaram aí, aí... Estava um mau tempo, né? Aí a família encontrou... Só foi o barco com a sandália aí, infelizmente, né? Já encontrou o corpo, né? O rapaz banhando nas águas, ele faleceu e é assim mesmo, né? Um abração a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações E mandar um salve para todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Se ali tem algum banhista, né? Ali tem algum banhista e agradecer a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações Rafael Raio, né? Vocês que curtem meu canal de YouTube Tem alguns amigos aqui meus tomando banho ali, né? Das redes sociais, tomando uns banho aqui Então é isso aí, né? Um abração, tudo de bom para vocês Meus amigos ali, de boa, né? E aqui mostrando o cais ali Mostrando o cais ali Ô, tudo bem? E aí meus colegas ali me chamando Tomando umas ali, ó Oi Tá bom Tá bom, tá bom De boa, de boa Um abraço, tudo de bom para vocês Os colegas ali tomando banho Valeu, 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 valeu Tudo de bom para vocês, um abraço Todo cuidado é pouco, viu? Todo cuidado é pouco É... Banhar Saber nadar Porque aqui é o lado mais fundo que tem, né? Mas para lá o rio é fundo Então vou encerrar minhas publicações É... Tá bom Tá bom Sabe onde é o fundo, o raso, tudo Mas não pode confiar não, viu? Um abração E aqui eu vou encerrando as minhas publicações, né pessoal? Então já acharam o corpo do rapaz E aqui eu vou encerrando as minhas publicações